Ai, cadê? Deixa eu ver Ih, eu não enxergo Olha, destruiu o tanque aqui do cara Olha o tanquinho deles Ha! Destruiu É, é igual filho da puta, só uma forma carinhosa Até que enfim acabou Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Quem? Ah, rapaz Tem um aí, ó, aqui, ó Onde eu tô marcando Foda desse jogo é o espotamento, né, cara Ó Porra, roubei, hein, foi mal, cara Cadê? Matou? Eu tô... Ah, agora eu estou enxergando Agora tudo vai mudar E eu não consegui matar Eu embiquei muito rápido Devia ter tomado mais distância É... É, foi quase desbiquei aqui Vou desbicar É, matador, bicho O vaso ruim, o vaso ruim, o vaso ruim não quebra Agora tem antiaéreo deles Agora foi A luta contra o tanque Tem outro ali, ó, hein, pra B Nossa, é horrível jogar com o lag Isso aqui Levei Roubei do cara, véi Que merda Jogar de avião no... Na conquista tática é outros 500 Não, na verdade, nem na tática, né Dá pra fazer isso na... Do lado da americ... Do... Do outro lado Eu matei É Tomar cuidado pra o cara não pegar a antiaérea da B No... Triple kill Isso aqui não é veículo Mas vai pro clipe É... Tem um carrinho... Ah, não Ó, marquei Destruí Medíocre Nossa, o maluco ali Nossa, mano Eu vou, mas eu te levo junto, rapaz Falei? Essa foi linda Tô Eu acabei de vistar ele Peguei Eu peguei o Jusse aqui com o canhãozão Erro meu Devia ter pegado avião rápido Agora eu tô vendo a antiaérea deles ali Ih E essa foi da hora Por isso que eu não gosto desse mapa, cara Nem de veículo dá pra jogar direito Tem que ser muito bom Tem que ser muito bom pra jogar Falei isso e acabei de matar o cara Cara, estão ajudando Esse é o tipo de coisa que uma educação de qualidade às vezes mudaria, né Opa, peguei mais um kilo Mais um clipe pra ir pra nós Tchau Tchau